Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash e hoje a gente vai reagir aqui a um criador de conteúdo do Wild Rift, eu não conhecia. Na verdade, esses dias alguém falou na live o nome dele, né? Falou assim, ó, você conhece o Ironic Roseiro? Eu falei, não, é o que? É anime? Não sei, não entendi o que que era, né? Aí depois o cara falou, não, é um criador de conteúdo de Wild Rift. Eu falei, não, eu não conheço. Deve ter muitos criadores de conteúdo, né? Eu não conheço, acho que é a metade. Mas acabei de conhecer, né? Porque a galera tá me mandando no direct do Instagram e etc. Porque parece que ele tá reclamando ali do Wild Rift, falando, por favor, salvem o Wild Rift, né? Então a gente vai analisar aqui o que ele tá falando, né? E pôr alguns pontos ali, bem suave, tá? Tô com o cabelão bagunçado mesmo, mas vai assim, tá? Eu gosto de fazer assim sem script, sem pensar muito, porque é o meu sentimento, tá? Então vamos lá. Vem cá, você tá se divertindo com o Wild recentemente? Não, recentemente eu não tô me divertindo com o Wild não, mas não é recentemente não. É, já vem, faz meses, né? Faz meses. Eu me peguei fazendo essa pergunta depois que eu fui tentar gravar um vídeo de Renekton e eu simplesmente não consegui e eu perdi o meu dia inteiro tentando gravar aquele vídeo. Isso é muito ruim, velho. Isso é muito ruim, porque é complicado. É por isso que a maioria das minhas gameplays ensinando você a jogar, elas são no treinamento, elas não são na partida, porque na partida é praticamente impossível. Se você jogar ranqueada, você pode estar ali tentando testar o campeão e o seu desempenho não é tão bom. Ou se você jogar um PvP, o PvP é loucura, tá? É loucura, é loucura. Acontece coisas inimagináveis lá dentro. Então também prejudica a gameplay, porque se você quer ensinar alguma coisa no jogo, tá todo mundo zoando lá dentro, né? Então é muito difícil, cara, você conseguir gravar uma gameplay numa ranqueada, né? Ou até mesmo num PvP pra tentar mostrar alguma coisa, porque é o caos, né? Eu vou parando o vídeo, tá? E vou respondendo. Ele tá falando comigo. Ele tá falando comigo, eu vou responder. É, cara, tá simbado. E a culpa disso não é da Riot Games de nenhuma forma. Sério? É da comunidade. A Riot Games é uma empresa que é uma mãe. É uma empresa que cuida muito bem dos fãs. Tanto dos fãs, tanto dos jogadores, tanto da comunidade, tanto dos pro players, tanto dos criadores de conteúdo. É uma empresa que se dedica muito a trazer o melhor. Ó, isso é verdade. Tipo assim, ó. Então vamos lá, temos pontos. A Riot Games é uma empresa legal? É uma empresa legal, tá? Até certo ponto. Por quê? Eu acompanho o LoL de PC há alguns anos. Eu parei faz uns dois anos ali de acompanhar totalmente, porque eu realmente não quis mais saber. Parei de jogar totalmente também, né? E voltei com o Wild Rift. Só que assim, a Riot, ela vem sendo uma empresa acomodada. O que que é uma empresa acomodada? A Riot se acostumou, se acostumou a errar muito, a errar muito e consertar o erro depois que a comunidade pede, tá? É, você pode ver. Analisa os vídeos do Laboratório de Zao. Analisa os vídeos de outras pessoas falando sobre correções de campeões, correções das paradas. Ela corrige? Beleza, ela corrige. Só que ela se acostumou com os anos. Lançar, errar, depois a gente conserta. Tá? E isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim pra uma empresa, porque eu percebo isso, tá? A Riot, ela vem com o tempo se acostumando. Você pega os vídeos dos caras pra você ver. Sempre é o vídeo assim. Riot muda o campeão depois que a comunidade pede. Riot muda a bandeirinha de não sei o que depois que a comunidade... Ah, Riot tira o campeão do competitivo, porque a comunidade falou. Comunidade cobra tal skin que tá bugada e a Riot arrumou. Sempre é isso. Sempre é isso. Então, beleza. Ela arruma, ela arruma. É um diferencial? Talvez seja, né? Porque a gente sabe que a maioria das empresas demoram muito tempo pra arrumar as coisas e etc. Só que ela vem se acostumando a errar pra caramba. Que ela sabe que depois ela vai e faz e a comunidade fala. Legal, ela ouviu a gente, tipo. Eu acho que eles têm que acertar mais, tá? E parar de errar mais. Na verdade, tem que acertar mais e parar de errar. Eu simplesmente vejo que a comunidade acabou com isso completamente. A comunidade do jogo é muito tóxica. O load PC já é um lugar tóxico. Mas quando você coloca o poder da toxicidade na palma da mão, que é um celular, é 20 vezes piores. Ó, isso é verdade. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele nessa... É que tá, esse pop-up aqui foi do vídeo do Timo que tá sendo renderizado. Bom, eu concordo com ele nessa parte. A comunidade do load PC, ela já vem ali de algum certo tempo. Então, antigamente tinha muito mais gente tóxica. E hoje em dia, né? Ali, você vê que tá meio que maneirado e tal. Mas assim, tem bastante pessoas também tóxicas no LoL. Eu acho que em qualquer jogo competitivo tem bastante gente tóxica, né? Mas quando você coloca realmente o poder na mão do cara, de, pô, acesso pro cara com a criança de 12... Eu falo criança, tá? E vem os caras, aí vem os caras, aí não sou criança, eu tenho 13 anos já, 15 anos. Cara, tu é criança ainda, tá? Então, você é um jovem adolescente ainda. Começando, né? Sua adolescência. Então, assim, você coloca esse poder, um poder na mão do cara digitar mesmo, o cara vai digitar. O cara, às vezes, não tem um PC, mas joga no celular, o celular dele... E ele é tóxico, as crianças... Adolescente é tóxico, cara. Adolescente é tóxico. Crianças são tóxicas, tá? A maioria delas, eu já fui criança, já fui adolescente, a gente era tóxico, né? Era ruim. Você pegar ali uma comunidade, você pegar um grupinho de adolescentes, tanto menina quanto menina, você vai ver a toxicidade que tem ali dentro. É complicado. Isso se reflete dentro do jogo, tá? Isso reflete pra caramba. ...entrar numa partida e encontrar alguém sendo racista, misógino, xenofóbico, é normal. É normal. Mas a gente vem reclamando disso há muito tempo. A gente já vem reclamando disso, ô, Irônica, há muito tempo. Há muito tempo. Isso aqui faz alguns dias que eu denunciei o cara. Olha o cara que ele tá falando aqui. Denunciei a conta do cara. Você acha que ele tomou punição? Bololô, velho. Deve ter tomado punição, irmão. Olha lá, o que ele tá falando aqui. E eu pedi pra comunidade reportar, tá ligado? Deu bastante dia. A galera veio no meu PV e falou, não, Ash, eu reportei o cara lá. Eu reportei, eu reportei. Mas tá assim faz tempo, cara. Mas tá assim faz tempo, tá ligado? Só que o chat, você muta. Você consegue mutar o chat, tá? Aí a gente vai entrar no ponto que você tá falando que a culpa é da comunidade. Mano, muitas pessoas vieram do AOV. A maioria do público do LoL de celular não é do LoL de PC, mano. É do LoL, é do AOV, é do Mobile Legends, esses outros MOBA aí aleatórios que tem. E os caras vieram tudo pra cá. A maioria. E são tudo tóxicos. Só que é o seguinte, você pode mutar o seu chat. Entendeu? Você pode mutar o seu chat. Porque tem muita criança jogando, cara. E tem muito cara velho também, de 18, 20, 20 e poucos anos, que também é tóxico pra caramba. Isso aí você muta. Mas eu acho que a culpa não é da comunidade. Porque assim, por exemplo, você abre um bar. Você abre um bar, você tá ali colocando música pra galera dançar. Se tem um monte de cara brigando lá dentro, quem que tem que expulsar esses caras de dentro do seu bar? É você mesmo, cara. O bar é seu. O bar é seu. Quem manda na casa é você. Quem manda na casa é você. A partir do momento que o cara vê que lá dentro pode usar droga. Drogas ilícitas, né? Dentro do seu bar. Pode fazer sacanagem lá dentro que você não liga. Pode brigar lá dentro que você também não liga. Não é que você não liga. Você não liga tanto. Você faz vista grossa. O que vai acontecer? Isso vai se espalhando. E as pessoas vão chegando dentro do seu bar e vai virando aquela orgia. Vai virando aquela porcaria lá dentro. Tem pessoas se matando, se matando, fazendo besteira. E acontece. Então a culpa não é questão que é da comunidade. Tá? As pessoas tóxicas existem. O que a Riot tem que fazer é expulsar essas pessoas tóxicas de dentro do jogo. Tá? E na minha visão eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque assim, a galera que é legal... Eu sei que a maioria, a boa parte da galera hoje, na verdade, sei lá, 50% deve ser legal. Né? Eu vejo meus inscritos, a gente conversa e tal. É legal. Eu acho que a galera é legal. Tá? Até quem nunca foi tóxico esse jogo, né? E não adianta falar que é culpa da Riot porque eles não colocam um sistema de punição. É, irônico. É, cara. É culpa deles. É que nem o exemplo que eu te dei, cara. Tá um estádio de futebol. Vou falar que nem Jesus, por parábolas. Tá? Não tô farfando nem nada. Mas tem um estádio de futebol. Cara, se os caras usam droga lá dentro, briga lá dentro. Quem tem que tirar os caras lá de dentro? Tem que ter segurança pra tirar os caras lá de dentro. Essas pessoas vão chegar em qualquer lugar. Seja num bar, num estádio de futebol, num parque de diversão, dentro de um jogo. Essas pessoas, elas existem no mundo. Elas vão chegar. E se não tem punição, se não tem punição severa pra essas pessoas, elas ficam por ali. Elas ficam por ali. Entendeu? Mesmo porque não tem um policial aqui na minha casa, que eu posso ser um terrorista. Não, na verdade, na verdade, você tem medo. Você vai ter medo. Não é que você não vai ser um terrorista. Você vai ter medo do que pode acontecer com você, cara. Cara, né? Tipo, eu não posso pegar aqui e fazer uma bomba pra atacar ali na casa do vizinho, etc. Porque eu sei que podem ter câmeras na rua. Alguém pode me ver e me denunciar. E eu vou ficar com medo. O medo que eu tenho pra não ser um terrorista é a lei, cara. É a lei. Porque dizem que a oportunidade faz o ladrão, não é mesmo? Então, eu acho que é a mesma coisa. A oportunidade faz a pessoa tóxica. Faz a pessoa ser do jeito que ela é. Porque, assim, essas pessoas, elas existem no mundo. Às vezes, ela precisa evoluir espiritualmente. Às vezes, ela precisa evoluir mentalmente. Pra poder parar. Eu já xinguei no chat e tomei o bando chat? Já. Xinguei uma serafine de FDP. Falei, sai do mid, para de farmar, vem ajudar dragão. Porque ela tava no dragão de fogo, ela farmando. Tomei um multi no chat de 78 horas. O que eu faço agora? Eu xingo no chat? Não. Eu mudo meu chat. Quando eu deixo aberto, eu vejo que o cara tá falando muita abobrinha. Eu mudo meu chat. E minhas partidas melhoraram mil por cento. Mas, infelizmente, né? Simplesmente é um problema que ele começou a se escalonar de uma maneira tão grave. Que o que era a minoria na comunidade, se tornou a maioria. Simplesmente... Mas a gente vem falando isso há muito tempo, cara. A gente vem falando isso há muito tempo. Que os AFKs e Trolls... Quando a gente fala AFK e Trolls, a gente... É a mesma coisa. Porque o Troll é o cara que também fica digitando ali, cara. Ele para pra digitar e ficar sendo tóxico. É normal ver esses casos. E não era pra ser assim. E eu me peguei pensando nisso. Não era, não era. Quando eu ia gravar um vídeo, eu passei duas horas. Não era. Eu fui xingado. Eu fui ofendido. Eu fui ameaçado. É, eu não... O meu chat é mutado, cara. O meu chat é mutado. Eu simplesmente falei... Cara, não dá. E quando eu abro o chat, eles já ficam me xingando também, mano. Ah, que esse cara é ruim. O top laner é ruim. Tipo... A galera tá tiltada dentro do jogo, mano. Todo mundo tá tiltada. Faz tempo. Meses. Eu tive vários dias atrás que simplesmente foram jogados no lixo. Mas eu entendo ele, mano. Eu tento jogar uma partida. Eu entendo ele, tá ligado? Isso aqui não é um ataque pra empresa, eu já falei. Eu entendo ele. Eu entendo ele. Porque, tipo assim... Existem pessoas mais pacíficas... Que... Sabe? São mais compreensíveis. Você pode ver. O jeito dele falar é um cara pacífico, cara. É um cara de boa. É um cara ali sossegado. Ele não... O tom de voz dele não é... Não é tipo o meu tom de voz, né? Que parece que eu tô nervoso. Que parece que eu tô tiltado. O meu tom de voz ali é um tom de voz assertivo. Ele é um tom de voz onde você fala... Cara, esse cara tá tiltado. Esse cara tá nervoso. Mas não, é só o meu tom de voz que é assertivo. Você vê que o tom de voz dele é assim, de boa. Porque ele é um cara de boa. Então, eu entendo ele. Eu entendo a reclamação dele. Mas a gente já tá falando sobre isso há muito tempo, cara. A gente tá falando sobre essas paradas há muito tempo. Eu não sei se ele é parceiro do... 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 Deve ser, provavelmente. A maioria dos canais são. Mas a gente tá falando isso faz tempo. Sobre essas pessoas. Esse tipo de pessoa dentro do coisa. Muitas pessoas param de jogar por causa disso aí. Porque afeta psicologicamente a pessoa mesmo, né? Uma palavra afeta. Parece que não afeta, mas afeta, cara. Afeta, mano. Afeta pra caramba. A pessoa chega ali dentro. Sofre discriminação. É complicado, cara. É complicado. Bem, isso aqui é um ataque pra comunidade. Eu quero muito que o resto da comunidade... A galera que ainda se importa com o jogo aqui... Joga pra se divertir. Que não é um bando de animal que só sai xingando. Essa galera... Se proteja. Eu quero muito que vocês fiquem guardadinhos. Porque... É muito fácil ser tóxico na internet. E... É muito fácil você ser atacado de todos os lados. Então se você joga o Wild porque você gosta... Se proteja. Por favor. Não deixa esse jogo morrer. Não deixa essa galera... Passar disso. E acabar com o Wild Rift. Então, cara. É... Assim. Não tem como... O que a gente... O que a gente tá fazendo... A comunidade já tá ali já pra... Já tá fazendo... A gente fez o protesto. E outra. Vai chegar uma segunda onda de protesto. Pelo menos nos grupos que eu tenho olhado. A galera tá falando. Se na 3.2 os caras não fizerem nada... E tipo assim. A comunidade já tá falando. Vai chegar uma segunda onda de protesto. Se eles não... Ouvirem a comunidade. Porque as empresas... Galera. A empresa só vai funcionar assim. Tá? De um lado tem... Por exemplo. Eu acho que a punição do chat... Ela é até... Ela é até razoável. Tá ligado? Pra mim poderia ser mais. Ela é até razoável. O cara toma 700 horas de banho. Não pode falar no chat. Isso é muito bom. Só que isso não impede... Não impede do cara trollar... Isso não impede do cara trollar a partida. E esse é o maior dos problemas. O cara trola a partida. Não é só a questão que nem ele tá falando aqui. Eu acho que ele foi xingado no chat. E ele tá chateado por isso. Mas saiba que esse mesmo cara que xinga dentro do chat... Esse cara também trola a partida. Porque ele é um cara tiltado dentro do jogo. Ele vai ficar AFK. Ele vai ficar 0 barra 10 dando kill pros caras. Então isso é muito complicado. E o que a comunidade tá fazendo? A comunidade já deu o checkmate na Riot. Ó. Descemos as estrelas. E a gente quer que vocês arrumem o jogo. Só que a Riot tá perdida. Mas vocês podem ver. Eles do nada mexeram... Beleza. O PD ali do diamante deram uma mexida legal. Porque o diamante nem é tão raielo assim. É a primeira patente do raielo, mas não é. Antes tava 15, ganhava 10 e perdia 15, tá? Eu acho que tava severo demais. Eu acho que deveria, sei lá, perder 10, ganhar 9. Sei lá, alguma coisa assim. Ou ganhar 10, perder 10. E eles arrumaram, tá? Só que aí você chega no mestre, os caras dão mais PDL. Tipo, você perde 12, ganha 13, ganha... Esse dia tava ganhando 20 aí. 18. Os caras subindo tudo pro... Então assim, a gente tem que entender qual que é... O que que é a intenção da empresa. Por que que eles não colocaram a punição para Trolls e AFKs desde o começo? E Troll, quando a gente fala, é todos os caras. É até mesmo esse cara tóxico dentro do chat. O chat é muito fácil de sobrever. Você muta o teu chat e esquece. Não fica dando call. É muito difícil você dar call no celular, porque você para, fica 2, 3, 10 segundos parado ali. Acontece muita coisa. No jogo não dá pra você ficar escrevendo. Por isso que tem os pings dentro do jogo. Usem os pings dentro do jogo. Mutem o chat de vocês, que vocês não vão sofrer esse tipo de ataque. Infelizmente, o jogo está lotado dessas pessoas. E não é de agora. A gente vem falando isso faz tempo. Eu sou o único cara que fica falando essa parada. Que fica gritando e parece que tipo... Ah, é tipo só você ficar falando disso, enchendo o saco disso. Mas é claro. Mas aí agora... Aí agora o que que acontece? Os caras que estavam falando que isso não tinha... Que não tinha muito Troll, que não tinha AFK. Agora tá falando que tem. Né? As pessoas pacíficas que só queriam jogar o jogo, não aguentam mais jogar o jogo. Porque tá cheio de Troll, AFK e gente tiltada dentro do bagulho. Gente tóxica. Então você vê o ambiente que se formou. Mas a gente... O que que a gente tá falando aqui no canal? Há muito tempo sobre isso daqui. A gente vem avisando isso. Olha isso aqui, ó. Sistema anti-Troll e AFK lá na China. Já faz 6 meses. Por que que não veio pro Wild Rift daqui? Tá? Qual que é a intenção da... Agora, olha esse videozinho aqui que bonito aqui, ó. Câncer do Wild Rift, AFKs e Trolls. Há 6 meses atrás. Ele vai fazer 7, tá? Então, tipo, tem muita coisa aqui, ó. O Wild Rift já está desinteressante. Tem um aqui que é o Wild Rift já está desinteressante, ó. O Wild Rift já está chato e desinteressante. 4 meses atrás. A gente vem falando dessas paradas há muito tempo, tá? Há muito tempo. Só que agora vai virando uma bola de neve. Cada mês que vai passando, vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, tá? E assim, a gente tem que ver qual que é a intenção da empresa. A intenção da empresa é o quê? É lucrar... Sabe que é lucro. Os caras querem lucro. Então, aonde que a empresa vai entrar ali, tá? Aonde que a empresa vai entrar? Por exemplo, eu vou punir o cara que está cheio de skin na conta dele, colocando 100 reais, 40 reais, 50 reais todo mês ali. Será que é interessante banir a conta desse cara para sempre? Não é interessante para a empresa. Não é interessante para eles. Vocês têm que sempre pensar nisso. É uma empresa que ela visa lucro. Antes dela pensar no seu divertimento, ela pensa no lucro dela, tá? E eu não estou sendo aqui político, não, tá? Se você... Como empresário, eu estou falando. E entendeu a resposta. E também faz tempo que você não consegue... Hum, vontade de comer batatinha. Eu não tinha um pouco no jogo? Você só queria esfriar a cabeça? Eu tenho um canal de humor. Link aí na descrição. Cara, eu gostei do seu anel, mano. Ficou meio estranho isso, né? Mas o anel dele tem uma caveirona da hora. Puta, cara. Você ficou dois minutos esperando essa bosta. Você se fodeu. Então, aí assim. O que será que é... O que será que é a culpa da... O que é culpa da Riot? O que é culpa dos players, tá? Bom, é como eu disse para vocês. Eu acho que a intenção dele é boa, tá? Eu não vou levantar bandeira nenhuma aqui. Porque a bandeira que eu tenho que levantar é a bandeira da comunidade. É o que a comunidade está pedindo. O que a comunidade está pedindo é punição para a Troia e FK arrumar o matchmake de novo. Porque está cagado. Os caras cagaram. Os caras inflaram ali o diamante. Aí está cheio de mestre ali. Já tinha, né? Mestre GM com enrate baixa. Agora tem mais ainda. Cara, quem não sabe, buildar. FA ali. Que nunca pegou nem desafio. Não pegou nem gramestre. Os caras estão lá metendo louco. Tiltado. Mano, o vídeo que eu fiz. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um vídeo esses dias. Eu fiz uns dias. Ó, vai vendo. Eu fiz esses dias o vídeo denunciando o cara. Não aguentamos mais a FKs e Trolls. Eu fiz esse vídeo aqui denunciando esse cara aqui, tá? Eu fiz esse vídeo no dia 27. No dia 28 a gente jogou. No dia 29 eu caí com o mesmo cara de novo. No time inimigo. E ele estava fazendo o quê? Ficando na base, tá? Ele estava jogando de Lessin e ficou na base de novo. Então, eu acho que isso é culpa da Riot, sim, tá? É por isso que a comunidade já está falando de uma segunda onda de protestos na 3.2, tá? Eu não sei se vocês estão aí nos grupos, etc. Mas a galera está falando que se eles não falarem nada e ficarem enrolando mais sobre esse tipo de coisa, vai ter mais um protesto de uma estrela na Play Store, tá? Então, eu já estou avisando aqui para depois não falar que eu estou começando nada. A galera já está falando sobre isso. Olha, já está falando sobre isso já tem uns 15 dias aí atrás, tá? Então, eu acho que a culpa é da Riot, sim, tá? Porque isso é um jogo praticamente público. É um jogo público como qualquer ambiente público. E quem controla... O público não, né? Tipo assim, não é público, mas é como se fosse um lugar onde a entrada é grátis, tá? A sua entrada é grátis, mas o ambiente ali, ele é de uma empresa. Quem controla dentro desse ambiente é a empresa. É a empresa. E não é os jogadores. Eu sei que grande parte, que nem você está falando para a gente se proteger, a galera que é legal para se proteger, é da hora. É o que eu falo. Você não quer ser xingado, galera? Muito chat. Não leva em consideração. Eu sempre falo, jogue para você ser melhor sempre. Então, essa galera, essa galera também apoia, mano. Se proteja, etc. Só que assim, eu acho que a culpa maior é da Riot, tá? Não tem como falar que não é da Riot, porque é da Riot. Quem controla esse ambiente, esse ambiente é ela. Se ela não expulsar esses caras de dentro do jogo, eles vão aumentar. E vão aumentando, e vão aumentando, e vão ficando aí. A ponto que pessoas como você, uma pessoa pacífica, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que antigamente nem reclamava, nem falava nada sobre o jogo, porque eu olhei alguns vídeos seus aqui. Tipo, mano, chega no limite que até você tem que fazer um vídeo para falar sobre isso, né? E até mesmo os caras que hoje não vão dar o braço a torcer, que criticaram o protesto e falaram várias coisas, que estão no Twitter falando que a parada tá ruim, que tem muita FK, que tem muito Troll, mas antes não tinha. Mas agora tem, tá ligado? Não é que antes não tinha, pô. Antes tinha. A questão é que a sua visão não estava focada nisso. Sua visão estava focada em outra coisa. Ah, não. É porque subiram os Esmeraldas e os Esmeraldas eram Troll. Então, se os Esmeraldas eram Troll, quer dizer que tinha Troll dentro do jogo. Então, quer dizer, tipo assim, ah, no Mestre onde eu jogo a meu triozinho aqui, tá bom, eu não vou reclamar de AFK e Troll. Mas quando esses AFKs e Trolls chegam no meu nível, eu vou reclamar no Twitter, né? Tem que ter ali o discernimento dos fatos. Por isso que eu falo pra vocês. A culpa é da Riot, tá? Não vamos... A gente não tem culpa. A gente que é legal, a gente não tem culpa. A gente não tem culpa de existir pessoas tóxicas. A gente não tem culpa de existir esse tipo de pessoa. Quem tem culpa de não expulsar essas pessoas do local que a gente tá é a Riot, que a gente não é segurança do local, né? É a mesma coisa. Você chega num bar, tem um cara lá guspindo em todo mundo, batendo em todo mundo. Você vai tirar o cara no braço? Você não vai tirar o cara no braço. Quem tem que tirar o segurança, que é pago pela empresa ou alguém da empresa tirar o cara. Isso é uma parábola, tá? Só pra falar pra vocês, tipo, explicar melhor. Então, dentro do jogo tem que ter ordem. Então, a empresa vai ficar assim, ó. Ou eu vou banir o cara que põe dinheiro dentro do jogo e é tóxico, ou eu dou uma punição mais levinha nele só pra ir avisando, tá ligado? É AFK e Troll. O cara que tá sempre AFK, sempre AFK. Por que ele fica jogando ranqueada? Né? Tipo assim, banir a conta do cara, eles não vão banir pra sempre. Você pode esquecer, mas a partir do momento que ela fica colocando muita punição, muita punição, o cara vai se estressando e o cara vai deixar de jogar. Então, o que é mais interessante pra empresa? Continuar ganhando dinheiro com esse cara tiltado, AFK Troll lá dentro, dando uma punição levinha pra ele, tá? E dane-se ali os caras que tá ali dentro. Ou fazer uma punição severa pra caramba. Eu coloquei no meu Twitter isso, mano. Eu tô falando a mesma coisa. Vocês não me seguem no Twitter? Depois vocês me sigam lá no Twitter. Olha isso aqui, ó. O que eu coloquei, ó. Entendeu, ó? Ó, presta atenção no que eu falei, ó. Isso aqui é sobre o Rayelo, tá? Que eu tava falando. Então, tipo assim, ó. Aqui, ó. Quantas vezes eu caí com o GM e o cara com KDA 2.8 em rate de 47 com 150 partidas abri o histórico e vê ele AFK direto jogando trio pra subir rápido. A Riot já deixou claro, o game é pra ser divertido e jogado com amigos. Esqueçam essa competitividade. Temos nas nossas memórias do LoL de PC a competitividade. No Wild Rift isso ainda não existe. E pelo jeito não vai existir. A empresa sempre vai pela segunda opção. Ou faz um jogo realmente competitivo e perde grande público. Ou faz um jogo arcade, atrai mais gente e ganha mais dinheiro. Então, se ela coloca muitas punições muito severas, afasta a maioria das pessoas, tá? Infelizmente afasta. Porque esses caras que são tiltados, esses caras que são trolls e AFKs, eles dão dinheiro pra empresa. Então, ela tem que fazer ali esse balanço, tá? Isso é uma visão de empresário. Isso é uma visão ali de um cara que tem alguma experiência com isso, tá? Que eu tô falando pra vocês. Parem pra pensar. Você acha que eles vão ficar punindo muito vários jogadores? Eles não vão. Eles preferem ter um cara AFK, um cara tiltado lá dentro. Eles dão uma punição severa, severa não. Uma punição brandinha ali, só pro cara ficar de boa. E vai lucrando com o cara, com o cara colocando skin, etc, blá, blá, blá. Mas essas coisas acontecem faz tempo. E agora chega num nível que até um cara que é pacífico, um cara que é de boa ali. Você olha os vídeos dele, eu tava assistindo ali, é uns vídeos bem de boa. O cara tem que vir à tona reclamar sobre isso, né? E você vai ver cada... E também os caras que eram contra o protesto que a comunidade fez, também tá no Twitter lá, dando o braço a torcer agora, né? Porque agora os Trolls chegaram ali onde só o trio e a PT Full chegavam, né? Os Trolls subiram pra Mestre, os Trolls estão subindo, né? Acabaram ali com o High Yellow do... A Riot acabou com o High Yellow do Wild Rift. E tá... Cara, vamos ver aí na 3.2. E aí eu falo pra vocês, e aí? Vocês realmente vão fazer o protesto de abaixar mais a estrela do Wild Rift? Caso não venha nada na 3.2, tipo, na questão de saúde do jogo? Deixa aí nos comentários aí pra gente saber, tá? Essa é a única bandeira que eu vou... Que se eu... Que eu vou defender, não. É, que eu vou defender. Se vocês fizerem um próximo protesto, eu estarei aqui cobrindo tudo e falando sobre esse protesto, tá? Agora, salvar o Wild Rift é o que a gente tá tentando fazer, né? Cobrando a empresa e vendo se ela acorda de alguma forma, né? Porque na China lá tem umas coisas bem legais, bem diferentes, já tem punição e aqui ainda não tem. Então, é legal que todos vocês estão abrindo o olho, né? Mesmo que seja de formas diferentes, pensamentos diferentes, pra que o jogo... Vendo ali, o que o jogo se tornou, né? Mas é isso aí. Ficou longo pra caramba o vídeo? Era só uma explicação aí em cima, beleza? Valeu. Obrigado pela presença de todos. Fui. Fui.